Eu nasci no meio do mato Na beira de um rio E quando um canto a subir Eu sou passarinho De beira de rio Eu sou passarinho De beira de rio Oh, de beira de mar Beira de rio, beira de mar De beira de rio, beira de mar Beira de rio, beira de mar De beira de rio No espaço do braço da vi Olha, eu traço meu rumo Me lanço no mundo Enfrento os meus desafios Sou passarinho De beira de rio Eu sou passarinho De beira de rio Beira de mar Beira de rio, beira de mar Beira de rio, beira de mar Beira de rio, beira de mar Beira de rio Conheço o segredo da correnteza no rio da vida Nem penso, atravesso, meço o esforço da vida O peito aberto, o coração no cio Sou passarinho de beira de rio Eu sou passarinho de beira de rio Beira de mar Beira de rio Legenda Adriana Zanotto